Você já se deparou com uma proeza dessa na roça? Eu vou falar um negócio pra você, difícil de acontecer. Aonde uma cobra, no caso ali, uma cascavel, ataca um bovino, aonde ali foi um bezerro, né? Atacou um bezerro. A gente vê que ele tá funegante, né? O bezerro tá meio cansadão, assim. É pelo fato ali que, possivelmente, foi atacado pela cobra. Ali o companheiro vem gravando o vídeo e falando, ó, no caso ali, pelo que eu entendi, ele tá gravando o vídeo pro veterinário, pro veterinário ver a situação e agilizar ali pra poder tentar salvar o bezerro, né? Ele já deve ter mandado o vídeo e não sei do acontecimento, se salvou o bezerro ou não. Tomara que sim, né, turma? Só que um negócio que me deixou ali abismado foi com a situação, porque eu nunca vi e nunca vi ninguém falando que uma cobra, ainda mais uma cascavel, ataca um bezerro, ataca algum tipo de animal e fica deitado debaixo ali como se não tivesse nenhum bicho beirando ela. É meio complicado, né, turma? Nessa situação, realmente, eu nunca vi. Você, você já se deparou com a situação dessa? Coloca nos comentários aqui, vamos prosear referente ao assunto, porque aqui é uma curiosidade feia, né, não, turma? O trem é bagunçado, né, turma? Então deixa o like, segue nós, que é pra poder estar acompanhando nosso conteúdo.